Contratação de empréstimo por índio analfabeto não exige procuração pública, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considerou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado entre um banco e um índio aposentado e analfabeto. Para a Justiça Estadual, embora o contrato tenha sido assinado por um terceiro, a pedido do índio por não saber ler ou escrever, e também tenha havido a presença de duas testemunhas, não havia procuração pública para esse terceiro. A ação foi proposta pelo índio, que alegou que sua aposentadoria sofreu descontos referente a empréstimo não contratado. O pedido de anulação do contrato e restituição de valores foi julgado improcedente em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença para declarar o débito inexistente e condenar o banco ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais. A relatora no STJ foi a ministra Nancy Andrigue, e ela apontou que os analfabetos detêm plena capacidade civil e podem contrair direitos e obrigações. Explicou ainda que os índios podem praticar todos os atos da vida civil. A relatora também destacou que, na falta de exigência legal expressa, a validade de contrato firmado por pessoa que não sabe ler ou escrever não depende de instrumento público, ou seja, não há obrigatoriedade da adoção de escritura pública para a formalização do negócio. Nancy Andrigue lembrou que há uma compensação pela maior vulnerabilidade dos analfabetos, e que, nesse sentido, o Código Civil prevê a necessidade de assinatura rogo por terceiro com a subscrição de duas testemunhas. Ao acolher o recurso especial do banco, a terceira turma entendeu que foram cumpridos os requisitos do Código Civil, sendo dispensável, nesse caso, a realização do negócio por instrumento público ou mediante a outorga de procuração.